Bem-vindos, novos guerreiros! Aqui é o Sol e hoje vamos discutir os motivos do porquê os retro gamers não gostam dos jogos modernos. Será que são motivos interessantes? Será que faz sentido? Ou é só desconhecimento sobre os jogos modernos? Então, vamos discutir isso aí. Eu vou ler os principais argumentos dos retro gamers. Não são argumentos, sinceramente, bem de mim, beleza? É um argumento que a maioria das pessoas utilizam e eu vou discutir eles, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Vamos então pro primeiro argumento, que ele é bem bom pra te falar a verdade, que é download ou update do jogo, não apenas do jogo, como do console, né? Então, sei lá, o cara, se ele é retro gamer, provavelmente é uma pessoa já mais velha que trabalha, etc. Então, o cara chega na casa dele, ele liga o videogame, aí o videogame tem que atualizar, né? Aí vai baixar, aí é sempre uma atualização de pelo menos mais de 1GB. Pelo menos no Playstation 5 é sempre mais de 1GB. Aí você vai atualizar, se você tiver uma internet ruim, vai demorar, né? O ideal é você ter uma internet boa, se você tiver uma internet ruim, vai demorar um tempinho, né? Então, ele já vai ter que baixar 1GB. E aí, se ele acabou de comprar o jogo, ele vai, depois de dar o update do console, vai colocar o jogo e ele vai ter que instalar o jogo. Então, não só, né? Ele vai ter que instalar o jogo, como vai ter que baixar o update do jogo, né? Então, cara, quantas horas, dependendo da sua internet, se você tiver uma internet ruim, quantas horas vai durar essa brincadeira? Entendeu? Então, provavelmente, se você comprou um jogo novo, você não tem uma internet tão boa, Você não vai jogar no mesmo dia que você comprou, se você trabalha, né? Porque você vai chegar na sua casa 6, vai ter que tomar banho, se você tem filho, vai ter que ficar um pouco com seu filho, fazer alguma coisa. Vai sobrar o quê? Quanto tempo pra você jogar? 2 horas? 1 hora? Sei lá? E aí, você vai colocar o disco e vai ter que atualizar o console e o jogo também. Então, você não vai gostar de jogar, né? Você vai ter que deixar lá baixando sozinho. Então, isso é uma reclamação bastante condizente, cara. É uma reclamação bem válida, né? Principalmente pra quem é adulto e tal. Se você tiver internet ruim, então é pior ainda, né? Então, existe a diferença, né? Entre o console moderno e o antigo. Porque o antigo, você pega a fita aqui, ó. Eu tô jogando o Chrono Trigger, né? Pra fazer a avaliação dos jogos que eu não acho que são tudo isso. Que o pessoal ficou puto por causa do Chrono Trigger. Talvez eu mude de ideia, hein, galera? Tô jogando. Vou terminar o jogo. Talvez eu mude a minha ideia. Tô jogando justamente pra reavaliar o jogo. Talvez eu mude de ideia em relação ao jogo. Então, você coloca aqui, ó. Meu superintento tá aqui do meu lado. Coloca a fita aqui, ó. Não sei se vai dar pra ouvir. Coloca a fita ali, igual acabou. Já saiu jogando e já era, né? Não tem nem o que pensar. Então, é uma diferença muito grande. Acho que pra alguém que é mais velho, é mais prático você jogar um jogo antigo. Porque você não vai passar por tudo isso, né? Então, é uma questão válida. Quando você tem uma internet melhor, é bem melhor. E se você tem um console mais moderno também, por exemplo. Cara, eu tenho preguiça de jogar Playstation 3. Cara, o Playstation 3 é mil horas pra você instalar. O download dele é porco, velho. Eu não sei o que acontece com o Playstation 3, mas a velocidade de download dele é nojenta, maluco. Né? Ele instala devagar, baixa devagar. Ele é lento pra caramba. Então, se você for comprar uma loja na Play Store lá do Play 3, né? Ainda dá pra comprar, né? É um sofrimento. Porque é nojento a PS Store do Play 3. É porca de lenta. E dá vários bugs, dá erro. É um lixo. Agora, no Playstation 5 é muito mais rápido, né? E se você tem uma velocidade de download mais rápida, ele baixa rápido, ele instala bem mais rápido também. Demora, né? Não vou dizer que é rápido. Mas é bem mais rápido que no Playstation 3. Né? Facilita bem mais sua vida. Mas realmente essa diferença não tem como negar. Não tem como negar mesmo. E aí a gente tem jogos incompletos, né? Que é uma questão que o pessoal reclama bastante. E o principal exemplo dado é sempre em jogos de luta, né? Então, por exemplo, você jogava o Street Fighter 2. Todos os personagens estão ali, né? E é isso. Um outro jogo de luta, você tem que desbloquear. Você desbloqueava jogando o jogo. Ia desbloqueando os personagens, né? E alguns jogos de luta retro e tal. E não tinha DLC. Né? E hoje em dia você tem que pagar pra você ter a experiência completa do jogo. Tanto em conteúdo, jogo de luta, personagem, história. Tem muita história adicional em DLC que é importante, né? Que desenvolve mais personagens. Você consegue melhores equipamentos, esse tipo de coisa. Você tem que pagar pra você ter a experiência completa. Antigamente não existia esse tipo de coisa. O jogo de luta, todos os personagens estão no cartucho. Tá no Playstation 2, tá no CD. Playstation 1 tá tudo no CD também. Então não tem esse negócio de você ter um jogo incompleto. Que você, no final das contas. Você vai gastar mais com o DLC. Né? Do que com o valor que você pagou o jogo. Você pega um Street Fighter 5 mesmo. Pô, eu lembro que em promoção o Street Fighter 5 era muito barato. Você comprava, acho que... 4 ou 5 personagens, acho que já dá o valor do jogo. Entendeu? Então... Realmente é um problema, né? Hoje em dia virou um negócio, o conteúdo adicional. E eu acho que... Houve uma reclamação na época. Eu lembro que começou, né? Na geração Playstation 3, Xbox 360. Houve uma reclamação na época. Algumas pessoas reclamaram, mas... Assim, se tem gente pra pagar, vai continuar tendo DLC pra sempre. Né? Então... Isso é um problema sério, né? Vai lembrar que a maioria desses fatores, eles... Principalmente estão em jogos AAA, né? Em jogo indie, dificilmente você vai achar esse tipo de problema. Até o problema na instalação em jogo indie. Boa parte dos jogos media física nem... Nem precisa de instalação. Tipo, você instala o jogo, mas ele é pequeno. E normalmente nem update precisa. Porque ele já tá todo completo no disco e tal. Né? Então... É mais jogos AAA. Mas DLC virou um problema que eu acho que as pessoas... Eu acho que faltou... Protesto na época. Faltou o pessoal realmente não aderir. As DLCs, né? Porque... Você paga 60 dólares num jogo lançamento, você já tá comprando um jogo incompleto. Realmente. Então... E hoje em dia virou normal, né? Virou uma coisa normal. Infelizmente. Então eu também... Eu concordo. Eu acho realmente um problema. DLC não é um negócio que eu gosto. Tutorial, né? Antigamente você pegava um jogo... Qualquer jogo, né? Mario, coisa da vida. E Mario hoje em dia não tem... Praticamente não tem tutorial. O Mario é bem... Bem na pegada das antigas ainda. Mas vamos supor que você vai... Pegar um... Qualquer jogo mais moderno aí. Tipo A. E vai ter aquele tutorialzão, né? Tem muito jogo que tem um tutorial... Putz... Bem extenso, né? Tutoriais bem longos, iniciais e tal. Primeira coisa que você faz é... Sei lá... Matar algum bichinho pro jogo te ensinar como é que faz. Pra você jogar, né? Isso aconteceu... Principalmente porque os jogos ficaram mais complexos, né? Em... Em gameplay, né? A gente tem que parar pra pensar uma coisa. A gente tinha... Eu nem tenho controle aqui, mas você tinha um controle do Nintendinho, né? Uma coisa é você ter um controle do Nintendinho... Que... Tem bem menos botões... E você ter isso aqui, né? E tem trocentos mil botões. Então, obviamente, o gameplay ficou mais complexo. E você tem muito mais recurso, né? No personagem pra ele fazer um monte de coisa diferente. Que, querendo ou não... Vai ter que ser passada, né? Outro problema também... É que... Beleza! Sabe por que não existia tutorial? Existia manual... Na época. Existia um negócio chamado manual. Então, todo jogo... Na época, vinha com o manual. Ensinando como você jogar. Então, não era necessário ter um tutorial... Nos jogos antigos. Porque, teoricamente... O jogo entende que você já leu o manual do jogo. Entendeu? Então, tem jogos que tem manuais enormes. Se você pega um jogo de estratégia... Antigo... Tem até um aqui, ó... Game Fire. Aqui a caixinha aqui, ó... Do meu lado. É um jogo de estratégia. Né? Ele é um jogo de você conquistar território. O manual é uma lapa, malandro. Então... Isso é passado no manual. Antigamente era passado no manual. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele é passado no jogo. O jogo mesmo te passa isso. O que, pra muitos retrogames, é meio chato. Porque tinha muita gente que... Ela nem lia o manual. Já começava a ir aprendendo logo de cara. Ou algumas pessoas liam o manual, né? Pra aprender esse tipo de coisa. Então, no jogo, não era necessário você passar por... Tudo esse processo que, teoricamente, você leu no manual. Né? Mas... Essa crítica é válida, mas tem muitas pessoas que reclamam disso e esquecem que existia tutorial. Só que o tutorial tava no manual. Né? E hoje em dia, ele é adicionado no jogo. Ele é adicionado no começo do jogo. Normalmente, ou durante o jogo, você vai aprendendo as coisas. E tal, né? Não são todos os jogos que tem esses tutoriais extensos. Assim. Tem muito jogo que faz muito bem essa parada de ter um tutorial bem breve. Né? Ou ele divide... Vai dividindo conforme vai progredindo no jogo. Ele vai te ensinando coisas novas, assim, né? E aí você... Vai aprendendo. Eu não acho um problema grande. Esse... De todos até agora... Esse é o menos problemático. Na minha opinião, não vejo argumento tão... Tão sólido, assim... Pra não gostar de jogos modernos. O tutorial. Eu acho um argumento bem fraco. Pra te falar a verdade. Baixa dificuldade. Esse também... É um... É um argumento que as pessoas reclamam. Eu... Não concordo muito com esse argumento, não. Mas vamos lá. A baixa dificuldade... Quando você vai ver alguém reclamando... Isso normalmente é alguém que gosta do Nintendinho. É alguém que gosta de 8 bits. Por quê? Porque eram jogos muito difíceis, né? Porque eram jogos baseados no arcade. Então ele tinha aquela dificuldade papa-ficha. Né? Que na minha opinião era uma dificuldade... Faltada em um level design artificial. Realmente pra te matar. Porque os... Os levels... O pessoal que fazia level design na época... Eles só faziam... Tavam acostumados com jogo de arcade. Então quando foi passar por 8 bits... Eles continuaram fazendo esse level design dos arcades nos consoles. Então continuou ter o level design de papa-ficha. A diferença é que não... A ficha, tá ligado? A diferença foi essa. Então os jogos eram extremamente difíceis, né? Mas... Na minha opinião é uma dificuldade bem artificial. Era uma dificuldade realmente... Pra estender o jogo... Ou pra papa-ficha, né? Ou era uma porte de um jogo arcade... Que tinha já essa dificuldade de papa-ficha. É pra te matar de... De um jeito escroto mesmo. E te obrigar a decorar... Né? Padrões... Pra você conseguir passar na fase. Então eram jogos bem decorebas e tal. Né? E hoje em dia os jogos são... Aí o pessoal reclama que hoje em dia os jogos são mais fáceis. O problema é que... Hoje em dia... É... Você tem mais... Você tem mais opções. Então se você quiser jogar jogos difíceis... Tem muito jogo difícil, né? É uma porrada de jogo difícil que você... Existe um gênero só disso. Que é o Souls-like. São jogos mais difíceis. Mas existe uma porrada de jogos difíceis. E hoje em dia você tem as dificuldades, né? É que hoje em dia o normal... Você coloca na dificuldade normal... É mais fácil do que um jogo do Nintendinho. Sem sobra de dúvida. Mas se você colocar num hard... Very hard... Esse tipo de coisa... O couro vai comer. Então... Se você achar muito fácil... Você sempre vai ter a opção de aumentar a dificuldade. Se você quiser, né? Então... Você tá achando fácil? Aumenta a dificuldade, velho. Coloca no very hard. Faz algo do tipo, entendeu? Aí vai ficar difícil. Fácil não vai ficar. Então... Eu não acho argumento... Sólido. Pra te falar a verdade. A não ser que você queira aquele level design... Arcade de... De decorar da época do... Dos oito bits. Né? Se você quiser isso, cara... Existem jogos indies que tem mais ou menos essa pegada. Mas... Aí realmente... O level design, ele evoluiu. Né? De acordo com o tempo. Na minha opinião, evoluiu pra melhor. Eu prefiro os jogos difíceis. Que nem um Dark Souls. Né? Um Sekiro. Esse tipo de coisa. Que é bem mais pautado, na minha opinião, em habilidade. Do que em decorar coisa. Né? Então eu... Pessoalmente, eu discordo desse argumento. Eu acho que você tem opção, se aumenta a dificuldade... Se tem jogos mais difíceis, esse tipo de coisa. Realmente eu entendo que é um negócio de quem... Realmente sente falta daquela dificuldade de arcade. Mas... Eu acho que a parte do level design evoluiu com o tempo. Personagens genéricos. Né? Realmente existe... Hoje em dia existe muito personagem genérico. Sei lá. É tipo... Você coloca uma roupa diferente em mim. Ou qualquer outra pessoa que você vê aqui nos Estados Unidos. Porque... Normalmente eles pegam um rosto mais americano. Né? Nos personagens. Mas isso acontece mais em jogos tipo A. Né? Isso acontece mais em jogos tipo A. Se você pega jogos japoneses. Os personagens são bem diferentões. Tem um design bem mais espalhafatoso. Cheio de coisa e tal. Enquanto que realmente os jogos tipo A ocidentais. É uma pessoa normal. E é isso, tá ligado? Com uma roupa diferente, talvez. É isso, né? Então, não são personagens que tem um negócio muito diferente. Né? Em questão de design, realmente. Realmente eu concordo. Eu concordo com isso. Tipo... Vou até dar um exemplo. O Horizon da Sony. Você encontra... Nossa, eu encontro gente parecida com a menina principal do Horizon aqui na esquina. Entendeu? Então... Realmente tem esses detalhes. Assim, ficou genérico mesmo. Assim, tal. Não são personagens muito diferentes. Assim, né? Tipo de coisa. Então... Eu acho, assim... É um fator pra jogos triple A ocidentais. Realmente também... Eu... De certa forma eu concordo com isso. Mas tem muitos jogos... Tem personagens bem únicos, assim... Jogos índios... Jogos japoneses, né? Eu acho que ainda tem bastante personagens variados, assim... Mas se tratando de triple A... Ocidental realmente é bem genérico mesmo. Jogos desnecessariamente longos, né? Muita gente reclama que os jogos modernos são bem longos e tal. Alguns realmente são desnecessariamente longos, assim, né? Eles gostam de pôr muito conteúdo só pra... Ah, o jogo fica longo. Que é pra mostrar que você tem conteúdo. Que o dinheiro que você gastou valeu, né? Mas tem muito jogo também que não é desnecessariamente longo, né? Eu mesmo achei que o The Last of Us, eu acho ele curto demais. Eu acho que é um jogo que deveria ser mais longo pra desenvolver melhor a história. Assim, depende muito do jogo. Não são todos. Eu acho que se você falar que todos são desnecessariamente longos, eu acho um exagero. Existem, mas... Não são todos, assim. Tem muito jogo bom que é curtinho. Mas era rapidinho. Então, isso aí eu não concordo muito, não. Sinceramente. Então, acho que esses são os principais argumentos, assim, que eu consigo imaginar. Que o pessoal usa, né? Que eu vejo aí nos vídeos e em outros lugares também dos Retro Games reclamando. Por que que você não gosta de jogos modernos? Você passa por esse caso? Tem coisas que te incomodam em jogos modernos. Você não gosta de nenhum jogo moderno. Você gosta só de alguns, né? Tem coisas que te incomodam nos jogos modernos. Então, diga aí nos comentários. Tem coisas que te incomodam nos jogos retrôs? Tem alguma coisa... É um tema bom pra fazer depois. Coisas que incomodam nos jogos retrôs? Tem alguma coisa em retrô que também te incomoda? Que você não gosta? Tem algumas coisas que me incomodam pessoalmente. Preciso até fazer um vídeo disso. Não são muitas coisas. Mas tem algumas coisas que realmente ali me incomodam. Então, diga aí nos comentários. Eu quero saber, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal. E se você quer comprar jogos antigos, originais, aqui direto dos Estados Unidos, também dá uma olhada na loja do canal retroquest.com.br. Eu tenho certeza que você vai encontrar uns jogos bem legais. Um preço bem bacana, beleza? Então é isso. E até a próxima quest. Tchau!